Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer, atendendo as solicitações enviadas no YouTube, mousse fácil de chocolate. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são um copo de chocolate em pó, meio copo de amido de milho, um copo e meio de leite, são 300 ml, meio copo de açúcar, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, granulados de chocolate à vontade, um pacote de 50 gramas de coco ralado em flocos e uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos colocar no liquidificador o meio copo de leite e o amido de milho. Nós vamos dar uma leve batida para dissolver o amido de milho. Agora colocamos o restante do leite, o açúcar, o chocolate em pó, a manteiga ou margarina. Vamos bater por 2 minutos. Agora nós vamos colocar o leite condensado e o creme de leite. Agora vamos bater por 2 minutos. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos despejar essa mistura que nós batemos no liquidificador. Agora nós vamos ficar mexendo aqui até ferver bem para cozinhar e soltar do fundo da panela. A mousse, ela fica menos consistente que o pudim. Nós não colocamos gelatina incolor para ficar consistente, nem levamos ao forno. Apenas aqui no fogo, nós cozinhamos bem e depois levamos para gelar na geladeira. Aqui, gente, está começando a engrossar. Nós não podemos parar de mexer, não, porque senão empelota. É muito importante essa parte aqui da receita, tá, gente? Tem que ficar consistente para na hora que for finalizar a receita, desenformar com facilidade. Aqui, gente, tem que ficar assim, soltando do fundo da panela, olha. Se não ficar nesse ponto, não vai ficar fácil de desenformar, tá? Pelas beiradas também, olha como é que está soltando nas beiradas. Agora apagamos o fogo e com o fogo desligado, nós vamos colocar o coco ralado. Agora vamos reservar aqui um pouco e vamos untar a forma. Agora nós untamos uma forma com manteiga ou margarina. Esta aqui mede 21 centímetros de diâmetro e 7 de altura. Agora é opcional. Nós pegamos o granulado e colocamos assim no fundo da forma, olha. Agora nós misturamos assim com o fuê. Se você não tiver um fuê, pode ser uma colher de silicone. E vamos colocando assim aos poucos. Porque essa massa está bem pastosa. Agora nós vamos ajeitar dentro da forma esta massa. Delicadamente. Mesmo ela estando assim consistente, ela não vai ficar com a consistência de um pudim. porque é uma mousse. Está um aroma delicioso de chocolate com coco. Nós vamos ajeitando assim na forma. Enquanto isso, ela vai esfriando. Porque nós não podemos levar na geladeira ela quente assim, não. Agora que já está em temperatura ambiente, nós vamos levar à geladeira por 6 horas. Mas se estiver muito calor em sua região, você pode deixar por 12 horas. Já se passaram 6 horas que a nossa receita está na geladeira. Agora nós vamos desenformá-la. Agora nós vamos enfreitar com granulado. Para fazermos mousse, nós não colocamos nem gelatina em color, porque senão vai virar pudim. Mousse é assim mesmo, bem cremoso. E é muito gostoso, gente. Vale a pena vocês fazerem. Porque o chocolate com coco dá um sabor muito bom mesmo na nossa receita. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. E é muito fácil de fazer, porque não vai ao forno. É feito apenas na panela. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente. Olha, fica pouco consistente. Mas é muito gostoso mesmo. E depois se sobrar, você coloca na geladeira. Muito fácil de fazer. Então essa é a nossa receita de hoje. Mousse de chocolate com coco. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho e pelo grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço a vocês nos acessarem no YouTube e no nosso site, canaljaniloures.com.br Peço para vocês se inscreverem e dar um joinha lá, tá, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.